A esperança para o ferido Como árvore contado Marcado pela dor Ainda aqui na terra Vem essa raiz E no chão abandonado Seu corpo morreu No começo mais uma vez A esperança para o ferido Como árvore contado Marcado pela dor Ainda aqui na terra Vem essa raiz E no chão abandonado Seu tronco morrer A esperança para o ferido Ao cheiro das águas A esperança para o ferido O que se virá O cheiro das águas O que morrerá 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 Não cessarão Os seus frutos E me liberarão Agora somente você Em minha própria vida E minha própria vida Essa cura Foi lá Em 97 Quando eu morrer Quando eu mergulhei Muito mais Muito mais Muito mais Muito mais ele pode fazer Por você Em nome de Jesus Em nome de Jesus Ainda aqui na terra Ainda que na terra envelheça Há mais de 20 anos Você pode viver com essa ferida Mas hoje Seja curada Senhor Jesus Vem buscar uma noiva restaurada Como uma prostituta Perdoada Lavada Purificada Adornada de santidade A esperança Para o ferido Deixa ele te tocar Como árvore cortado Marcado pela dor Ainda que na terra Envelheça A raiz E no chão Abandonado Toda rejeição na sua vida Pode ser curada Pelo amor do Senhor Ele te aceita A esperança Para o ferido Como árvore cortado Matado pela dor E no chão E no chão E no chão E no chão Abandonado Seu tronco morrer Há esperança Não se escuta o que lhe dará Ao cheiro das águas rolará Como planta nova O que lhe dará Será, se redorará Não cessarão os seus frutos Me liberarão